Pessoal, vamos falar sobre privatização dos correios, hein? Pelo visto, vai acontecer mesmo, hein? Vamos ver. O governo decidiu vender 100% dos correios. Essa notícia foi sugerida pelo Tuba Hoffmann, Cosmo Bruno Fernandes e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, né? Olha que beleza. Uma excelente notícia agora nessa semana. Ficamos sabendo que já foi decidida a forma de venda dos correios. Havia uma empresa de consultoria que foi chamada para decidir o melhor modelo, não sei o que lá. E a decisão, então, foi diferente da Petrobras Distribuidora e da Eletrobras. Essas outras duas privatizações que aconteceram no governo Bolsonaro. O governo botou as ações para vender no mercado, então a empresa continua igualzinha, só que botou as ações para vender no mercado. E aí diluiu esse controle da empresa, um monte de gente comprou. O governo agora não tem mais a totalidade dessas empresas, né? A BR Distribuidora já aconteceu, a Eletrobras está em processo de fazer isso, deve acontecer no início do ano que vem. E agora, com relação aos correios, ele decidiu fazer diferente. Não vai ser esse modelo de botar as ações dos correios e coisa e tal. Ele vai vender a empresa inteira para algum comprador que tenha interesse nisso. Então, isso já está definido, bateu o martelo, já foi para a Câmara, agora tem que ser aprovado na Câmara. Essa é a parte mais complicada, né? Você lembra quando passou a privatização da Eletrobras na Câmara, eles botaram um monte de penduricalhos. Por quê? Porque é aquele negócio, você tem que agradar o pessoal da Câmara, a Câmara é política por natureza, então o nego vai botar penduricalho lá. O que vai acontecer com os correios? Vai ter penduricalho. Pode ter certeza que vai ter penduricalho. vai ter o pessoal do Novo falando que não vai aprovar essa privatização porque tem jabuti, tem penduricalho, não sei o que lá. Vai ter essa coisa tudo de novo. Porque não tem jeito. Se tem que passar pela Câmara, e esse negócio de ter que passar pela Câmara foi invenção do STF agora para este governo, para evitar que Bolsonaro privatize alguma coisa, se tem que passar pela Câmara, os deputados vão botar penduricalho nisso aí, você pode ter certeza, né? Então, a ideia é essa. Já colocou a coisa para o Congresso. O Arthur Lira falou que vai botar para votar semana que vem, antes do recesso de julho. Eu não sei por que recesso ainda, porque o pessoal está todo mundo de casa mesmo, todo mundo votando de casa, enfim. Mas, de qualquer forma, ele vai colocar para a próxima semana, antes do início do recesso parlamentar, e se tudo der certo, vai passar na semana que vem, e já pode ir para o Senado, falta passar no Senado. Passando no Senado também, acabou. Está pronto, resolvido o problema, é só vender os Correios. Se tudo der certo, eles vão fazer essa privatização em março do ano que vem. Então, vai ter aquele leilão tradicional, com envelope, as empresas que tiverem interesse em comprar os Correios vão botar as suas propostas, quem pagar mais vai levar os Correios, e vai poder operar a estrutura que tem hoje. Bom, é aquilo que eu falei para vocês, do ponto de vista libertário, isso é ótimo. Por que é ótimo? Porque vai resolver alguma coisa nos Correios, vai diminuir alguma coisa? Não, na prática, o que vai acontecer é que você tem um pouco mais de livre mercado. Sim, tem um pouco mais de livre mercado. O mero fato de uma empresa ser estatal dá a ela uma vantagem sobre as competidoras. Ela tem mais dificuldade de ser processada, ela tem mais recurso para empatar dinheiro, se ela der prejuízo, não tem problema, porque o governo cobre. As outras empresas que estão no mesmo mercado não têm esse poder. Então, no final das contas, isso é uma vantagem indevida. O único monopólio que o Correio tem, de fato, é com relação a cartas, mas o fato de ele ser uma estatal traz um desbalanço no mercado que é realmente muito ruim. Então, é uma coisa positiva, no longo prazo, principalmente. No curto prazo, você já tem alguma vantagem, porque quem assumiu o Correio vai poder sair demitindo aquele monte de cabide de emprego que tem lá. Não estou dizendo que todo mundo do Correio é encostado, não. Eu sei que tem gente que trabalha pra caramba nos Correios. A questão é, o Correio é uma empresa que tem, acho que, nove chefes pra cada dez funcionários. É uma coisa impressionante. Por que tem tanto chefe no Correio? Meu amigo, porque é indicação política, cara. É cabide de emprego. É pra isso que serve estatal. Você acha que estatal serve pra alguma coisa? Você acha que Petrobras serve pra procurar petróleo? Não. O objetivo da estatal, da Petrobras, é pagar salários nababescos pra um monte de encostado político que tem lá. Esse negócio de procurar petróleo, vender petróleo, isso aí eles têm que fazer pra dar a desculpa pra poder botar os políticos. O objetivo é o objetivo político. Toda empresa estatal acaba sendo dessa forma. Porque, lembra, cliente é quem te dá dinheiro, é quem te compra, quem te contrata. Então, não tem jeito. No final das contas, se é político, se é estatal, acaba sendo esse tipo de coisa. Acaba sendo muito mais influência de políticos do mercado em si. O objetivo da empresa, ao invés de ser atender o cliente, atender o consumidor final da melhor forma possível para, sim, lucrar mais e crescer, o objetivo dela passa a ser agradar político, porque, agradando o político, ela continua ganhando dinheiro da mesma forma, não interessa se o consumidor final está satisfeito ou não está satisfeito. Aí ficam essas leis absurdas, esse monopólio na prática da Petrobras, que acaba prejudicando os consumidores finais e que nunca vai mudar, porque, justamente, quem é que é o dono disso daí? É o Congresso, é os políticos, o pessoal que bota gente encostada na Petrobras. Correios, a mesma coisa. Um monte de gente encostada lá. Saindo a privatização, demitindo uma boa parte desses encostados que tem nos Correios, que, de novo, eu não estou dizendo que todo funcionário do Correio é encostado, eu sei que não é. Eu sei que tem muita gente que trabalha, e trabalha muito sério nos Correios. O problema é que tem muito encostado também. Ah, tem. Principalmente nos cargos mais altos. Então, no final das contas, é uma coisa que vai ser positiva e, lembra, olha o resultado para as empresas de telefonia quando foram privatizados. O que aconteceu na época? Os cargos de chefia, gerência, os cargos mais altos, todos limados. Quando privatizou, limou todo mundo. Diretoria para cima, limou todo mundo. Agora, o pessoal de gerência, chefia direta, o pessoal, coisa ficou. E, principalmente, o pessoal que trabalha direito, que faz o serviço bem feito, que corre atrás, tem chance até de crescer mais numa empresa privada do que numa empresa estatal. Numa empresa estatal, meu amigo, você pode fazer o trabalho bem pra caramba. Se você não for apadrinhado de político, você não vai subir nunca. Numa empresa privada, não estou dizendo que é fácil de subir não, tá, gente? É difícil também. Mas você tem, pelo menos, a chance disso acontecer. Se você realmente fizer um bom serviço, o pessoal tem interesse, quem faz bom serviço acaba gerando valor para a empresa e, dessa forma, aumentando o faturamento da empresa. Então, é interesse da empresa de promover esse tipo de gente. Infelizmente, não vai ser fácil essa passada pela Câmara. Vamos aproveitar isso daí, aproveitar que o Arthur Lira está com interesse de colocar esse negócio para votar. Excelente notícia. Tomara que privatizem o quanto antes esse troço. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.